VINGADORA Uma atividade que as meninas tão fazendo Calcanha de frego, bumbum de martelo Calcanha de frego, eu disse bumbum de martelo Calcanha de frego, bumbum de martelo Calcanha de frego, bumbum de martelo Poco, 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 poco Calcanha de frego, poco, 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 poco Bumbum de martelo, poco, 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 poco Calcanhar de prego, poque, poque, poque E as chuchucas, assim, vem E as chuchucas, oh vai Oh, só quem for chuchuca E as chuchucas E as chuchucas, só quem for E as chuchucas Oh, poque, 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 poque Calcanhar de prego, poque, 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 poque Vá, bubom de martelo, poque, poque, poque Calcanha de prego, poque, 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 poque Um rumo de martela Só pra mim vem Vingadora Martela, martela E de uma forma sensual, Vingadora tá trazendo Uma atividade que as princesas tão fazendo De uma forma sensual, Vingadora tá trazendo Uma atividade que as meninas tão fazendo O calcanha de prego, bumbum de martelo Eu disse calcanha de prego, bumbum de martelo Calcanha de prego e quem tem bumbum de martelo O calcanha de prego, bumbum de martelo E poque, 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 poque E calcanha de prego, poque, 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 poque Um bum bum de martelo, poque, 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 poque Calcanhar de prego, poque, 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 poque Bumbo de martelo, poque, 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 poque Vai bundinha, poque, poque Eu disse calcanhar de prego, poque, 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 poque Bumbo de martelo, poque, poque, poque E a chuchuca, e a chuchuca E a chuchuca, só quem for chuchuca E a chuchuca, prepara, prepara E a chuchuca, martela, martela Poc, 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 poc Calcanha de prego, poc, 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 poc Bumbum de martelo, poc, 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 poc Vai no calcanha de prego, poc, 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 poc O de martelo, poc, poc, poc Vai no calcanha de prego, poc, poc, poc Um calcanha de prego, poc, poc, poc Bumbu de martelo, poc, 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 poc Vai no bumbu de martelo Vingadora